Seja bem-vindo ao canal Nostalgia TV. Hoje você vai ver como estão o elenco da série Dois Homens e Meio. É uma série de televisão norte-americana, que estreou no dia 22 de setembro de 2003, teve sua transmissão encerrada em 19 de fevereiro de 2015 após 12 temporadas. O quiroprático e pai solteiro Alan Harper mora em uma casa de frente para a praia com o filho Jake e o bilionário da internet Walden Schmidt, que se muda com os Harper e se oferece para comprar a casa depois da morte súbita do irmão de Alan, Charlie. Charlie era o proprietário da casa e morou lá com Alan e Jake quando pai e filho se mudaram após o divórcio de Alan. A ex-mulher de Alan e mãe de Jake, Judite, continua a fazer parte de suas vidas. Participam também da série A Mãe de Alan, Evelyn, e é empregada de língua afiada Berta. Aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Veja agora como estão os atores atualmente. Courtney Thorne Smith conhecida na série por fazer a personagem Lindy Say. Atualmente a atriz estadunidense que nasceu dia 8 de novembro de 1967 em São Francisco na Califórnia nos Estados Unidos tem 55 anos. Jenny McCarthy conhecida na série por fazer a personagem Courtney. Atualmente a atriz americana que nasceu dia 1 de novembro de 1972 em Evergreen Park em Illinois nos Estados Unidos tem 50 anos. April Bowlby conhecida na série por fazer a personagem Candy. Atualmente a atriz e modelo americana que nasceu dia 30 de julho de 1980 em Valerio em Califórnia nos Estados Unidos tem 42 anos. Jennifer Taylor conhecida na série por fazer a personagem Chelsea. Atualmente a atriz americana que nasceu dia 19 de abril de 1972 em Hoboken em Nova Jersey nos Estados Unidos tem 50 anos. Melanie Linskay conhecida na série por fazer a personagem Rose. Atualmente a atriz e dubladora neozelandesa que nasceu dia 16 de maio de 1977 em New Plymouth na Nova Zelândia tem 45 anos. Marilyn Linskay conhecida na série por fazer a personagem Judite. Atualmente a atriz dos Estados Unidos que nasceu dia 23 de março de 1966 em Dara S. Salahana, Tanzânia tem 56 anos. Ashton Kart é conhecido na série por fazer o personagem Valden, atualmente o ator, produtor de televisão e investidor norte-americano que nasceu dia 7 de fevereiro de 1978 em Sedar Rápides em Iowa nos Estados Unidos tem 44 anos. Roland Taylor conhecida na série por fazer a personagem Evelyn. Atualmente a atriz e escritora norte-americana que nasceu dia 14 de janeiro de 1943 em Filadélfia na Pensilvânia nos Estados Unidos tem 79 anos. Conchata Ferrell conhecida na série por fazer a personagem Berta. A atriz e comediante americana que nasceu dia 28 de março de 1943 em Lodendale na Virgínia Ocidenta nos Estados Unidos e veio a falecer. No dia 12 de outubro em Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos. A causa do falecimento foi por complicações causadas por uma parada cardíaca em um hospital na Califórnia, ela tinha 77 anos. John Krier conhecido na série por fazer o personagem Alan, atualmente o ator, roteirista. Diretor e produtor norte-americano que nasceu dia 16 de abril de 1965 em Nova York nos Estados Unidos tem 57 anos. Angus T. Jones conhecido na série por fazer o personagem Jake, atualmente o ator estadunidense. Que nasceu dia 8 de outubro de 1993 em Austin, no Texas nos Estados Unidos tem 29 anos. Charlie Sheen conhecido na série por fazer o personagem Charlie, atualmente o ator, dublador, roteirista, comediante e produtor de cinema e televisão estadunidense que nasceu dia 3 de setembro de 1965 em Nova York nos Estados Unidos tem 57. Qual deles na sua opinião mudou mais? Me fale aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo.